Que coisa linda E em perfeita comunhão Buscando a Deus Dia e noite, noite e dia E fazendo as maravilhas Que Jesus autorizou Esse cristão tem a vida consagrada E no fim desta jornada A vitória alcançará Vive correto Sua vida é uma carta lida A Deus é oferecida Em perfeita comunhão Quando Ele ora A doença vai embora O Senhor logo responde Esse crente de valor Quando Ele canta A tristeza vai embora O Seu canto é de vitória O Seu canto é do Senhor Senhor Que coisa linda É a vida do cristão Quando vive em harmonia E não anda em confusão Não se envaidece Tudo crê Tudo crê, tudo suporta Sua carne está morta Para esse mundo aqui Esse cristão tem a vida consagrada Esse cristão tem a vida consagrada E no fim desta jornada A vitória alcançará Vive com Deus